Então, sou empresário, tenho um empreendimento, vi uma oportunidade, usei minha resiliência, estou com o meu negócio, sou um cristão. Como saber se o meu negócio está alinhado, de fato, com aquilo que se propõe o reino de Deus? Essa é uma pergunta maravilhosa também, porque a maioria dos cristãos tem uma cabeça de bênção, como sendo, eu não vou fazer nada e vai cair do céu um pacote, essa é a minha bênção. Eu tenho como sonho de consumo um emprego onde eu ganho muito e não trabalho nada, porque aí eu vou ter o tempo livre para adorar a Deus. E esse conceito de trabalho é absolutamente equivocado e não bíblico, porque se você trabalha numa empresa que paga muito e te pede pouco, das duas uma, ou eles vão descobrir e vão te despedir, ou eles vão quebrar, porque esse negócio não fica de pé. A bênção de Deus é como a bênção da terra prometida, ela mana leite e mel, mas tem um gigante lá guardando a terra. E quando os dez espias chegam e olham as dificuldades, eles falam, não vai dar certo, eu não acredito. Tem dois empreendedores falando, Deus prometeu, é minha, eu vou tomar posse. Então o que é o empreendedorismo cristão? É o empreendedorismo com o propósito de Deus. E a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais espertos, mais sábios do que os filhos da luz. Eles conseguem entender os tempos e as horas, eles conseguem antever as coisas, eles trabalham com mais afinco, porque o cristão fica lá esperando a bênção chegar. Então, o que o empreendedor cristão tem que entender? Que a razão para você fazer o negócio não é o dinheiro que você precisa tirar dele. A razão para começar uma empresa, seja uma empresa na sua casa, seja um pequeno comércio, empreendedor de serviço, seja uma grande empresa multinacional, uma startup de inovação e tecnologia, a razão não é ganhar dinheiro, porque o sustento, a sobrevivência, Deus já garantiu. E essa é uma das promessas mais incríveis da Bíblia, porque ele fala, olha para o pardal, olha para o passarinho, ele absolutamente não merece. Ele não plantou e ele não colheu, então ele não fez nada para merecer um prato de comida, mas ele sobrevive. Deus não vai fazer melhor com você sendo pai? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que eu fui jovem, agora sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão. Quando você é um cristão, a sobrevivência está garantida, injustamente até, vamos dizer assim. Mas, o propósito, isso é o que traz a prosperidade. E o propósito é entender o que Deus quer da minha vida. E por isso, no Tela, nós falamos muito de empreendedorismo cristão e de uma vocação bivocacional. Ou seja, é o meu negócio a serviço do reino. Deus quer com o meu negócio abençoar alguém. Eu sou um canal de bênção. Eu recebo para entregar. Eu não sou uma lagoa de bênção que está represando para ter. O problema do rico e sensato não era a riqueza. Era a pergunta que ele fez. Ele se perguntou, ganhei muito, o que farei? Já sei. Vou construir silos maiores. E vou dizer para a minha alma, come, bebe, folga. Então, ele inverteu o texto. Porque para a sua alma você vai dizer, dependa de Deus, que ele vai prover. E o que você vai fazer com que você recebeu a mais? Vai dar mais. Entrou por um lado do canal, saiu pelo outro.